e fala meus amigos estou aqui para mais um vídeo hoje motofiasa porém para dar uma dica de instalação de junta de cárter passar algumas dicas que tem gente que às vezes pede né essas dicas do que olhar o que fazer se precisa de cola se não precisa de cola se precisa de silicone se não precisa de silicone as pessoas querem saber como é colocar e é bem simples porém tem algumas coisas tem que se atentar antes de você instalar a junta do cárter e é o vídeo que eu quero trazer aqui para vocês eu nem iria gravar isso mas eu vi que tinha tanta informação bacana eu falei cara não custa nada fazer um vídeo falando sobre isso porque você não vê com uma certa facilidade isso é essa essa essência de vídeo por aí né e a cada vez mais que eu tô postando vídeos assim com pequenas dicas a galera tem me agradecido bastante principalmente os entusiastas que gostam de fazer o serviço em casa para você que já sabe você que já conhece parabéns show de bola você também pode somar com a gente e deixar o seu comentário aqui também do que pode ser feito do que eu não falei aqui no vídeo Agora, para você que é o iniciante, é o entusiasta e gosta de fazer os serviços em casa Vou passar essas dicas aí que com certeza você vai me agradecer Então se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Ative as notificações, porque toda vez que postar um vídeo novo você recebe uma notificação Um vídeo novo aqui do canal Siga a gente no Instagram, que vai aparecer logo aqui embaixo Descer vídeo e descer garas E considere se tornar membro desse canal Com conteúdos exclusivos, somente para membros, dicas só para membros Considera ser membro no botãozinho aqui embaixo se for interessante para você Bom, vamos lá primeiramente, vamos aqui ao bloco Temos algumas dicas aqui para passar antes de mais nada Antes de você instalar a junta do cárter Eu estou com um bloco na cabeça, mas é porque eu estou olhando o bloco aqui, mas junta do cárter Bom, seguinte, quando você pegar aí um cárter para trocar do seu próprio carro, obviamente que ele não vai estar assim Você vai pegar aí o bloco, vai tirar o cárter lá, ele vai estar montado no carro e tal, mas aqui eu estou montando o motor do zero Então estou aproveitando que ele está aqui no cavalete para passar essa informação para vocês Beleza? Uma das primeiras coisas que tem que se atentar, que eu já fiz aqui É o seguinte No meu caso, eu troquei Eu tirei essa flange aqui e essa flange aqui Só para você ver Ela toca isso aqui, ela tem retentor, isso aqui tudo sai Mesma coisa A flange traseira Troca o retentor O que acontece é que eu troquei a junta E aqui ficou levemente mais alto Bem aqui, na junção, está vendo? Aqui também ficou levemente mais alto E aqui ficou muito mais alto E aqui também Isso é absolutamente normal, porque às vezes a junta vem um pouquinho maior E às vezes quando você vai instalar, ela desce um pouquinho e tal Mas ela não sai de jogo aqui Da onde ela vai instalada Ela só levanta um pouquinho Então o que eu fiz? Observando isso Estiletinho Eu peguei aqui, passei o estiletinho aqui e deixei ele nivelado Para quando a gente colocar a junta A gente não... ou evitar de partir a junta E acabar ocasionando o lugar onde vai ter vazamento de óleo É difícil Mas pode acontecer Então eu fiz isso nas quatro pontas E show de bola Outro ponto é Manter sempre a face bem lixadinha Bem limpa Sem silicone antigo Nem nada Você vê que essa base aqui, ela está bem limpa Ela está bem limpinha Não tem nada aí Até porque esse bloco aqui Ele foi para retífico Então ele voltou a zerar Mas aí no seu caso Se você tiver no seu carro que foi colocado silicone Cola você pega uma espátula ou um estiletezinho até maior do que esse aqui Bem afiadinho Você vem passando aqui Vem passando e vem tirando o produto Existem até produtos que você aplica aqui E esse silicone Ele sai só de você passar o dedo Eu não sei agora o nome Se eu pesquisar e achar Eu vou deixar o nome Se eu não conseguir achar o nome Não vai ter nome aqui Aparecendo no vídeo Mas existem esses produtos que facilitam a vida E se você não conseguir comprar ou não tiver estiletinha Você com certeza vai ter em casa Você vem raspando aqui Até mesmo espátula Você vem raspando e tirando tudo Até deixar o mais liso possível Para quando você aplicar a outra Ficar tudo tranquilo Outro ponto aqui também é o seguinte É sobre esses furos aqui Aqui vai a parafusado Aqui são porcas Aqui vai a parafusado No bloco do motor É sempre importante Que aqui no caso Eu tenho uma Tipo uma escovinha de aço Aqui num bastãozinho Então eu consigo colocar aqui E ir limpando as roscas E depois eu venho com o ar Bato aqui dentro Para tirar toda a sujeira Isso é importante Para quando você aplicar O parafuso novo Ou o parafuso existente Ele não deu um torque falso Ele dando uma engripada Achando que você deu torque Ele acaba dando um vazamento Então é legal que você limpe todos Inclusive até os prisioneiros Limpe todos Para você não ter dor de cabeça Não custa nada Você fazer isso E aproveitar também Limpar os parafusos Se você pegar um parafuso Está cheio de cola Está cheio de sujeira E tal Passe ele na escovinha de aço Se você não tiver Ou até compra Essas escovinhas assim Até tem aqui Compre essas escovinhas assim Escovinha assim Essa aqui já está gasta Mas né Eu tenho várias aqui Escovinhas assim Você escova o parafuso Antes de você aplicar aqui Que aí é sucesso É muito importante também Você analisar empenamentos No cárter usado E no cárter novo Eu aqui na mecânica Eu costumo fazer o seguinte Todo cárter que ele já está amassado Aqui no fundo Eu gosto de trocar Quando é retirado Recomendo para o dono Se ele não quiser trocar Não troca Mas eu recomendo muito Por quanto que as vezes A batida Ela acaba empenando Quando você tira Ela acaba empenando Essa face aqui E depois quando você vai colocar Dá vazamento As vezes acontece Não é sempre Não é regra Mas acontece Então esse carro aqui Ele estava amassado Não quis desamassar Ele também é turbo Por isso que ele tem Esse pitoquinho aqui Porque aqui é o retorno de óleo Esse motor vai ser turbo Por isso que ele tem Esse pitoquinho aqui Que o original não tem E Então é bem bacana Você olhar Se não está empenado Eu cheguei em um outro vídeo Falar sobre isso Sobre empeno Que você pode ver Com esquadro Você bota esquadro assim E você consegue ver E o empeno Você vê que isso aqui Está bem zerado Você não consegue nem Quase ver A luz do outro lado E você consegue fazer Em toda essa ponta aqui E você vê se tem Algum tipo de empenamento Obviamente que se tiver Muito pequeno É tranquilo A junta ela vai Vai tampar Sem problema nenhum Tá Porque a junta é bem grossa Então É bom olhar isso E olhar também O bujão do carter Que esse aqui também Ele já estava Fatiado aqui Compramos um original Que já vem com a trava química Também No caso desse aqui Que é o Fiat Ele vem com uma trava química Nem todos vêm Então a gente colocou novo também Que não é tão barato Que vale a pena fazer isso Então Para deixar tudo zerado Tá Então Foi a melhor coisa Que a gente fez aí Deixa sim E sucesso Também vou fazer um alerta Aqui do carter Do seguinte Aqui é um carter Paralelo Onde A gente tentou encaixar lá E descobriu que O pescador Dele aqui Tava batendo Aqui Aí a gente teve que fazer Uma massagem Onde dá para ver Aqui era reto Tivemos que fazer uma massagem Para ele poder Entortar Essa chapa aqui E assim a gente conseguir Encaixar Ele poder passar O pescador E ele poder Ficar nesse vão aqui Então também É bem bacana Testar O carter antes Tudo bem Que a maioria Dos carters Que a gente tem No mercado Ele não tem Esse defletor Tá É um carter Liso Ele é Não contém o defletor Alguns Contém o defletor Então Possivelmente Se você comprar De uma determinada marca Pode ser que você enfrente O mesmo problema Que eu enfrentei aqui Tá Não é via de rega Mas como do AP Alguns GM Você não vai enfrentar Esse problema E uma última coisa Que eu lembrei agora É sobre junta Tá No caso Esse aqui é feito Para ter junta Eu sei que tem muita gente Que as vezes Não tem como comprar junta Passa só o silicone E coloca O carter Somente com o carter Diretamente ao bloco Sem a junta Tem que se atentar A isso Não são todos os carros Isso que eu vou falar Mas em alguns Você É bom você usar a junta Se o carro Ele não vem Como é o caso Do Gol G5 Que Ele foi feito Para você colocar O carter direto No bloco É uma coisa Agora Carros que contém junta Que é para você comprar E você fazer O pequeno espaço Para cima É ideal Que você instale a junta Porque acontece Muito E o pessoal não vê É que quando você Vai colocar o carter E não coloca a junta Você diminui o espaço Que o pescador tem Da altura dele Até o fundo Então se você Não coloca a junta Ele vai ficar mais Próximo do fundo Do carter E ele vai ficar Com maior dificuldade De puxar o óleo Uma coisa que Muita gente deixa Isso passar Como é o caso Desse aqui Esse aqui Sem junta Só pelo furo Dá para perceber Que dá para ver Que o pescador Fica muito junto Então os meio centímetro Que a junta Vai proporcionar É o suficiente Para dar o espaço Aqui do pescador Para ele puxar o óleo Corretamente Inclusive a gente pegou Até Um Fiat Palio Fire Que está aqui Na verdade Um Fiat 147 Com motor fire Que ele não tem junta No carter Originalmente ele tem Só que aplicar Sem junta Ele ficou mais próximo Do fundo Dificultando A sua puxada A bomba Puxar o óleo Para o motor Então fique atento Isso também Se o seu carter Originalmente tem junta Coloque junta Se o seu carter Originalmente não tem Não coloque junta Se você não sabe É só pesquisar Na internet Bota lá o nome Do seu carro E bota junta Do cabeçote Do carro X Se existir Você já sabe Que tem Se não existir É porque não tem Outra dica também É marca de junta E junta Tá Que eu vou passar Agora aqui Para vocês Do seguinte Aqui Vocês não vão Comprar isso Caso vai trocar Só o O carter Vocês não vão Comprar um kit De junta Esse aqui é um kit De junta Completo Do motor No caso Que eu estou Montando o motor Completo É viável Comprar uma De marca boa Como a da Sabor Que é a linha De montagem De vários carros Então aqui Vem tudo Inclusive A junta Do cárter Então Por vir em sabor Já é garantido Que a junta É de boa qualidade Não é aquele Não é aquele produto Molenga Ou na hora Que você vai apertar Ele acaba cortando Então Procure uma junta De boa qualidade Tá Para você aplicar Caso não tenha Você vai procurar Não tenha De boa marca Compre na internet Compre em outra Autopeça Só para você Não ter dor de cabeça Você pode Aplicar também Silicone Na junta Mais Controlado Tá Você tem um bom senso Pode aplicar cola Veda junta Você pode estar fazendo isso Nos dois lados Da junta Não tem problema Nenhum Se você quiser garantir Mas tem um bom senso Na hora de colocar Porque na hora de apertar Aquela cola Ela pode embeissar Para dentro Aí a gente não quer Que aquilo lá Se solte Vai parar Na trompa De aspiração Do óleo Que é esse cara aqui Então tem um bom senso Na hora de passar E essa aqui Ela vem até Com as arruelinhas Que é para colocar aqui No lugar desses furinhos Aqui Para justamente Não esmagar A junta Na hora de apertar Então Ela vem também Aqui para a gente Estar substituindo Então assim Não é qualquer junta Que vem com isso As mais baratinhas É muito difícil de vir Normalmente As que tem uma qualidade Até legalzinha Ou boa Já vem com isso Então é importante Observar E também Observar Antes de abrir o pacote Se a junta É o mesmo desenho Da que você quer instalar No seu motor Tá Só para ver Se não veio errado Nem nada No caso Essa aqui Eu já sei Que é Para cá E observar Isso também Tá E Depois é só pegar Todos os dispositivos Não apertar demais Passa o silicone Passa a cola A cola veda junta Deixe ele curar Antes de você colocar O óleo Cada produto desse Tem o seu tempo de cura Dependendo do silicone Ele pede para você deixar Para ter a cura 100% De um dia para o outro Que é o que eu gosto De utilizar aqui Deixar de um dia para o outro Que aí já sei que secou bem A cola veda junta Ela é uma cola de contato Então Em 15 minutos Ela já está colando Mas é bom você deixar também Para o dia seguinte Para você colocar o óleo Para você evitar vazamento E depois de você Fizer tudo isso É só Aplicar E Sucesso Só aplicar O cárter E Boa No caso aqui Só aplicar E sucesso Com uma mão só Não vai dar Tá meio ruim aqui Mas é isso que eu queria passar Beleza Então é isso Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo Com mais uma dica Fica aí No canal Sobre cárter do motor Né São mais dicas Para você Leigo Que não sabe o que observar Só para você Não ter problemas Com vazamento Acho que se você Olhando todos esses pontos Dificilmente você vai ter vazamento Se você fizer tudo Certinho Beleza Então É isso aí Tamo junto Valeu E aquele abraço Tchau 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 Tchau